Música Salve galera que acompanha o canal no Youtube, tudo bem? Hoje estamos aqui com uma dica sobre o distribuidor Um erro muito comum para quem desmonta ele, coloca na bancada fazer alguma manutenção Quando volta para o carro, é que na hora de montar, monta ele com o rotor, que é o cachimbo aqui, 180 graus avançado Primeiro vamos estar colocando o carro no ponto, levantando a roda para o lado do motorista Engatando a quinta marcha, olhando na janela do motor, deixando em OT O certo é colocar a ponta da frente, faceando no cortezinho Aqui no caso ele está 180 graus avançado Então vamos estar retirando ele e colocando ele da forma certa Vale lembrar que mesmo com o distribuidor avançado, se você fizer a sequência correta de cabos No ponto morto superior do primeiro cilindro, ele vai funcionar A única diferença é que você não vai conseguir fazer um ajuste fino da ignição Avançar ou atrasar pouca coisa Vamos estar com a chave 13, tirando essa porca que fica aqui na base do distribuidor Vamos estar pegando aqui uma chave de número 13 E soltar a porca que está lá na base do distribuidor Vamos estar com a chave 13, tirando a porca aqui da base Tirando a porca aqui da base do distribuidor Vamos estar tirando o calço aqui que prende o distribuidor Tirando o soquete que vai para o módulo Em seguida puxando o distribuidor Como percebemos aqui está o suporte Segundo o distribuidor para ele não avançar E aqui está o distribuidor em nossa mão Aí no caso vamos estar colocando ele da mesma forma Porém Rodando o rotor em 180 graus Como podemos ver o distribuidor aqui Vamos estar girando ele em 180 graus E assim Podemos ver que ele está faceando com o cortezinho aqui Olhando bem de cima E vamos estar voltando ele Para o local Vale lembrar Antes de colocar no lugar Que na ponta do eixo dele tem um rasgo Então ele vai se encaixar somente de duas formas Que são 180 graus Diferentes uma da outra Como podemos ver Esse pino é onde que vai encaixar Da ponta do eixo do distribuidor Então só tem duas maneiras de ser encaixado Depois de ter encaixado o distribuidor no local Vamos estar pegando o calço Encaixando para firmar Ele no local Depois de ter colocado o rotor Passeando com o cortezinho Vamos estar pegando a chave 13 E apertando a porca da base do distribuidor Em seguida vamos estar encaixando a mangueirinha de vácuo A tampa do distribuidor E para o final O soquete dos fios que vem lá do módulo Bom galera Isso aí foi mais uma dica Peço que me ajudem deixando o like Se inscrevendo no canal Para poder estar trazendo novos vídeos Tchau 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 Tchau